tristeza do teu fim feliz e mais no fim tristeza do teu fim Felicidade para o fim Felicidade como a truma Que o tempo vai ganhar um melho ao ar Boa pra ver-me, gostei da vida breve Precisa de agravamento se imparar Felicidade como a truma Parece que a gravação nunca vai A gente trabalha com um raio no destino Por um momento de sonho Pra não ser a fantasia Seu meio de vida, a grande a primeira Que nunca acabá da nossa fé E tristeza luz de ti Felicidade em 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 ti Vem cá como uma lágrima de amor A minha felicidade está me amando Meus olhos da minha namorada Eu estou na noite, nação do passado Eu vou chamar de nada Mas nasce um sabor Pra que dar toda vez que todo dia Só beijo, só beijo de amor Vem cá o meu filho Felicidade em mim 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 Vem cá o meu filho